Vivendo lá atrás do meu sonho, por isso eu componho Vindo minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros votos Fazendo dinheiro e pilhando se quer, se eu não tocar aqui no meu beck Uma maior preocupação é quando essa bitch me paga Batalha dos estudantes, nossa favela ama Eita caralho, eita de chama Batalha dos estudantes é mais brava da cidade É só capaz de paridade, é só capaz de paridade Eu quero ver, eu quero ver, sangue Eu quero ver, eu quero ver, sangue E o que vai escorrer, sangue Se matem, cara, essa porra é um cabelo no meio Oh, 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 oh Yes, sir, bro Yes, sir, boy, eu tô no caminho, não tô no closeinho Infelizmente aqui na batalha, você é o ícaro que caiu do ninho Sabe por que que eu vou te ficar? E mano, agora cê vai se fuder Eu tirei o ícaro do ninho, que o seu lugar, o sol não é pra você Seu verso acontece, mano, toma na pressa, free style que eu faço Seu verso não presta, o que te resta, pega um atalho Cê não vai entender, sua dima é interna Eu sou o ícaro, perdi minhas asas, arrastei motivação na minha própria perna Percebeu? Mas aí, mano, essa aqui é a parada Me mostrando motivação nessas pernas, você ainda não conseguiu ter caminhada Percebeu que essa aqui é a parada? Cê nunca teve sua caminhada Você corre, cê segue minha pegada Calma, pensa, pensa, para, calma Como não tem uma caminhada? Num rap eu tô com a minha alma Eu não segui suas pegadas Acho que agora minha queima é em cama Claro que eu não te vi caminhada, te vi escalada, eu subi uma montanha Percebeu que eu sou inteligente Cê disse que você faz com essa alma Que pena que o sem feiro tá na sua frente Isso que é foda, você tá na roda Eu não rio igual Joyce Já que eu sou o sem feiro, sua alma tá parando na minha voz Sem feiro, cê para, cê pensa, fute, malta Meu sem feiro, você é coveiro Sabe o que cê era, o cara crachá Isso que cê não me entende, acha por quê? Deixa agora eu explicar Cê é sem feiro de alma, sem feiro de calma Com o sal Percebeu que eu faço o Fri Eu tô num meu estilo, me fazer improvisação Eu sou o cara que encaixa com a caixa E quando eu encaixo os caracos caixão Ele é o cara que encaixa com a cara do caixa Por isso não peço encaixo Caralho que é engraçado com você Não encaixa na vinha de cacho Isso que é foda pra você Eu sou o Ré Saldirão, caralho Valeu do trecinheiro Audi Cês ouviram a cima, é só o primeiro por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Fauzi Alto e palmo só, Dereck Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fauzi Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Dereck E a minha direita, certo? Eu vou copiar, tá ligado? Vamos ver o que eu vou dar para isso, pai Diferentemente, levanta uma mão pro alto pra quem gostou das rimas do Fauzi Valeu, é nóis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis É isso, por cinco mãos, Dereck Agora cola pra cá o mano da Ixin, Viacusa, certo? Vem que começa agora a ver que eu me arrumo lá Vem que começa aqui, Viacusa E aí caldeirão, como nós tá aqui, tá ligado, é licença pra chegar, porque nós construímos esse barulho com isso de humildade que se briga, certo? Você tá no caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Você tá no caldeirão, é licença pra chegar, você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Go, 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 go Yeah, pode ir pra Um, dois, três, dois, uma, cê Eu faço o fim, eu faço o seu fim Entende na batida, mano, que cê é o daixin No campo minato, cê perde pro minato Porque é Rasengan, hoje cê perde pra igim Então melhor sair vazado, então você é um Velocirapto Você não é um velocista, você tem que entender que essa batida É o dobro que você fez na sua vida, eu conquistei com as minhas conquistas Você faz o flow correndo, pode bater sem caô Velocirapto não é rápido, fica Velocirapto Tomou, demorou, é o dinanossauro Eu faço o spin style e o tira tira no sarro Tem que entender que eu faço na levada Por isso que eu tô fazendo aqui na parada Tem que entender que essa levada, você não vincolete A prova de bala que nós vai te ficar na bala Sinceramente meu truta, cê é sequela Quem vem com a porra de colete não tá pronto pra essa guerra Não pode pá, que eu vato com a minha métrica Cê vai morrer ao massacre da serra elétrica Então basta, por isso que aqui nem aqui é verdade Por isso que eu vou te mostrando a minha capacidade Minha coroa ensinou seu homem de verdade Se foda ou porque cê tá sem eletricidade Você é capacidade e eu rio um pra cacete Minha rima é só pedrada, então bota o capacete Cusa, mano, agora sedete Rafa, moeira, cê de sete, sete, sete Bota o capacete, mas eu sou esperto Nós é da batalha, não fecha com magneto Cê tem que entender que é muito simples Bater nesse cara que acha que é bom, mas não encaixa no beat Você não é rico, dá pra lágrada Né neto, cê é magneto e nós magnata Cusa, mano, cê é verdade muito fino, flow elevada Por isso que eu faço a parada Você é magnata, mano, você não é esperta Você só erra, você é magnata Eu faço rima pras batalhas, então eu sou um poeta Terceiro! 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 É esse, terceiro lá, o de família agora, e a cruza Sonhando Pode pedir, pode pedir Dereck começa, mesma pista, duas e umas quatro vezes cada Acabando indo o beat Aí rapaziada, geral com a mão pra cima, certo? Geral, irmão, boas imaginações pra nós aí, certo? Já perdi como a mão pra cima, certo? Você é limpo, mas um palmeceiro, hein, pai? Você tem uma mão já fruta Tá, acho que não precisa fazer uma ideia Já perceberam Levanta a mão pro alto aí e manda boas vibrações, certo? Caldeirão É! No papo reto, levanta a mão e sobrinha o teu Bolsonaro aí Seria, bem, mais um Oh, 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 oh Comendo a mão aqui, vem a pinha, vem a pinha do Mas acabou! Olha o Flash! Vai, de cara do Flash! Vai, de cara do Flash! ô,ô,ô,ô! ô!ô!ô,ô! Yes, sir eu faço fistali quando eu rimo eles falam Yes sir, porque eu sabi que já te ouvi Mu você nunca correu você se fudeu hoje cê vai se fuder eu percebi que você é do trocadilho Medina mandou um salve pra você Yeah, yeah, não sei da onde cê veio Yeah, yeah, sou fula, sabe o cara, fica com o meu porro Sabe qual é? Roxo, cê sabe qual fita Mano falou que é o tubarão, cê falou mano que é o Medina Surfou, cusão Percebido que eu faço o verso, então olha esse beatmaker Não sou Medina, eu sufro no beat, então pode me chamar de Carrie Slater Na verdade eu sou Derek Slayer, porque esse rima não é pra sufrir Sabe por que eu sou Derek Slayer, com a minha força saca no MC Vou te bater, fazer a B Você é hater, não é a Razer, que é Brinslayer, que é Binslay Hoje você é feta Percebi que eu faço o verso, hoje cê passa um vexame Você é o Kevin Lee, de tanto você dorma, virou um origami Isso que é foda, que eu faço o instaling, cê vai se fuder Pro, é que você faz tanta dobra, que eu acho que você quer ir lá no meu show Fa, fa, faça a dobra, tá ligado que a rima é insana Fontei a novinha varoa, ela mano, ela ora e grama Manoel, olha o direto, e da pro pro céu Tá ligado que cê não é em lopes Fa, 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 fita, ali, que é hipp hop No estina, vai patinar em box Percebi que eu faço o verso, você nunca quis Fez a faixa, é Tine em box Cê tomou no cu, porque você só percebeu na caixa Isso que é foda, nem neguinho Fa, 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 fiz ali, que será esse fuder Tô na posse, pego o passe, faço tudo o que eu posso Dentro da caixa é Minecraft, de Guilherme, nome é arroba seu bloco Essa aqui é a fita, cê não tá entendendo, cê sabe que agora realça Ô Superman, eu sou sua Creeper, pasta E aí família, terceiro out, certo? Vamos dar atenção pros moleque, mano, o bagulho é importante pra caralho pra eles Aê, por hora de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Derek Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yakuza É isso, mano, fara evidente deu Yakuza, certo? Yakuza e falsinho, próxima fara Tchau